Fala galera, estamos de volta aqui com o segundo vídeo dessa série especial E eu, dessa vez eu vou jogar né, porque você sabe né, porque a macumba do menino já tá agitando de novo ali Tá meio que bugada assim, tá bugando tudo Lá no quarto, aí Ah, depois, depois Aí, como é que tava atrapalhando então, voltando pra minha apresentação, eu sou o rei, o mito, o DK, e ele, como eu disse antes Tá aí, cocunda Luísio, ele quis ser, deixar de ser coadjuvante, escolheu o Mario dessa vez E agora eu vou bater nele, sacanagem, pô, e ele deu o alé Ele está humilhando o DK, DK você não pode deixar isso, DK, isso DK, pau nele, DK, bitch Se bote que não meu filho, eu sou o mito, eu sou o mito, você não pode... O cocunda fica lá na frente, você se cocunda aí Calma aí galera, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, porque Luísio é um menino inteligente pra cacete, tá ligado? É melhor, velho, você ficar cá, porque se no meio fica até melhor Aí você fica, pode dar uma de apresentador aí pro profissional, tá ligado? Pode voltar, passa pra cá primeiro Eu quero essa merda, né, velho, que... Senta aí, capa Tô caindo aqui É porque não tá dando um bagulho junto, né? Aí, vai, tem que observar e falar tudo Começando a corrida aqui, DK, começando a corrida... Já tô vendo isso, né? É porque tu pausou Tá aí, seu cocunda Mário correndo ali, Mário não, Luísio Luísio, chato É, o Isco Adilvante Ô, esse cabelo é vermelho aí, ó Toma aí, otário Ô, velho, cocunda ou cocunda? O mito, o mito Eu Olha, macacaxi tu tá lá, macacaxi tu tá lá O mito Só por causa disso agora eu vou fazer os caras ali baterem Porque eu sou mito, eu controlo as pistas Tá ligado? Cadê o cocunda, velho? O cocunda O cocunda mesmo Vai lá atrás dele, você tá cheio de casca aí Ei, meu filho Só que ele é um menino inteligente, né? Ele é um menino inteligente de mim Imagina uma criança dessa dirigindo com um carro no meio da rua Mais ou menos Mais ou menos, né? O meu pé já era na certa Cadê, velho, cocunda, velho? Você tá inútil, tá ligado? O cocunda O que é o cocunda? É Bowser O menino que tem problema é nas costas Aí ele coloca o casco pra tentar ajeitar Aí, aí Aí partiu Meu Deus Eu não fiz isso Deitar Por que, Deitar? Eu pensei que nós éramos amigos Deitar Por que? Mas não pô, mano Pô, sobre tudo Você tá lá atrás, Luidinho Você é coadilvante Olha o carro você aqui, ó Ah, vai ser a canária, velho Ô, gente Corre, rapaz Sempre Ah, eu já vi seu inimigo lá atrás, ó O Yoshi Pô, velho, não espera não E ela, Yoshi Eita, porra, banana Já caiu em alguma banana, Luidinho? Já caiu Várias vezes É sério, velho Olha aí, olha aí, porra Bota pra voar Não, 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 não Não, não, não O Yoshi 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 Ele vai bater na banana Ô, velho Que bom, não espera não Vixe, calma Você tá no meio de uma corrida? Como o cara vai lhe esperar, velho? É, 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 é Aí tem que ser um idiota Para falar isso mesmo Lá vem, lá, lá, meu Deus Eita, porra Ó, acho que teitou agora É Não é, não, é só você ficar lá Tudo bem Aí Calma aí, jovem Tá difícil aí Calma aí, deixa eu ver Jovem, voltei Voltei o astro Eu omito E acabei de O Karma trouxe meu Meu casco verde de volta Tá ligado? E o carro vai me Vai me bombardear de novo Tá ligado? Eu não vou ganhar mais, não Então, o que você acha Dessa corrida, jovem? Tá sendo legal Que eu tô meio morto aqui Mais ou menos É porque, você tá ligado, né? O código de juvante É a pior coisa que eu ia vir na minha vida Não é não, velho Pra mim é Ainda não E eu bati no pobre do todo, tá ligado? O pobre não me espera Esperar pra você Pra perder também junto contigo Calma aí que Tem que ajeitar essa parada aqui Não Porque você é um menino inteligente Ele é inteligente Ele tá vendo o carro E ele vai pra cima do carro, tá ligado? Ele não procura esquivar Ele vai pra cima do carro, né? Não Luigi Que agora você é Mario Véi, é a última copa Não chore não E eu olhei pra Luigi E eu me lenhei, tá ligado? E os dois passaram de mim O meu rival Que acabou de se lascar E o Toad O menino que se lasca sempre E acertei a banana Que coisa estranha do caralho Mas beleza Vamos lá Vamos correr aqui Botar 500 700 1 milhão E agora aqui Dá pra dar uma ajuda aqui Yoshi Desce um pouquinho aqui Pera aí Não, é sério Sério, pô Só Dá pra você mexer do lado Não precisa não Eu já ganhei Ganhei Pete 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 tá em quinto E o menino Que tentou ser Coadjuvante Quer deixar de ser Coadjuvante Não tá conseguindo Porque Ele tem último Tá ligado? Os caras já terminaram Passaram na frente dele Umas duas vezes E ele tá aí ainda Você vê como Que o menino tem Uma velocidade Extreme Então vamos aqui Conversar Num intervalo Enquanto o outro Está ali correndo Que nem um doido Então Jovem O que você está achando Desses campeonatos? Tá sendo muito legal Só tá sendo muito ridículo Por causa do Luiz Porque ele fica oitavo Em todas Ele é lixo É É porque eu não tô tendo Habilidade hoje Você ouviu as pequenas Hoje nem hoje nem sim Não 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 sabe jogar E acabou Não, eu consegui ganhar Primeiro aí Minha macumba acabou 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 já Acabou minha macumba Não tem macumba mais não Já foi já E agora Vocês ouveram As últimas palavras do jovem Que quer deixar de ser Condjuvante Luiz Mamma mia Tá vendo até Mario chorando Mamma mia Me ajude Porque O meu Amigo Ele não quer deixar eu ganhar Tá ligado Aí Eu tenho que chegar em último Porque eu sou um cara inteligente Eu vejo Eu vejo E ele tá fazendo uma macumba aqui Pro rei Pro mito Véi Não adianta fazer isso O mito É É o mito Então Ele é contra a macumba E todo tipo de droga E ele disse que já vai jogar sério Há 10 partidas atrás Tá ligado E ele Eu não gosto dessa fase também não Vem Chore na binga Tem Tem E essa fase tem uma água E partiu o DK O rei O mito Ele tava voando pro mapa Nada É E na última corrida Eu vou mostrar algo pra vocês Que Assim Que talvez seja algo Que vocês vão rir pra cacete Mas Vocês tem que esperar isso Na última corrida Do último Da última copa Não sei Vai demorar um pouquinho mais Porque O nosso colega Condilvante Ele tá chorando pra cacete Tá ligado Ele não tá conseguindo jogar Porque ele é condilvante E Condilvante Não consegue jogar direito Corcunda Corcunda Jovem O menino tá com Não Não fale isso Do Do pobre Bowser Ele tá aleijado Ele tá colocando casco Pra tentar manter As costas dele Porque ele não consegue E o meu rival Está aqui perto Meu rival Ele O cara De todos os tempos Yoshi Que é o personagem Do meu colega Que está do meu lado E ele vai tomar no Toba Aqui agora Cinco Quatro Três Dois Um Isso aí É uma maravilha Acontei rápido demais E arrumei Negócio pra lá E agora Uoooooo Você ligou lá na Na voz Linda Do menino Vocês viram Vocês tem que ver Isso no replay Eu acertei O pobre Yoshi Esse Luiz Esse Luiz Fica Bota Uma cumba Ele fica Quando um cara Tá na frente dele Ele xinga ele E depois ele se esbagaça Na frente de alguma coisa Vocês ouviram É porque ele quer ser Codjuvante Ele não consegue Deixar de ser Codjuvante É E assim O erro dele É que ele Corre Aí ele bate Ao invés dele Desviar do outro Não Ele vai pra cima Do outro Pra bater Tá ligado Eu não entendo Eu não entendo isso Rapaz Eu tenho o primeiro Só sei disso E tô do seu lado Também E tá vendo Foi o karma Foi o karma Você foi Foi tentar bater em mim Foi xingar Eu O meito O deká Foi tentar fazer macumba Com o mito Deká Tá vendo Se virou Se virou Tá vendo É isso É pra você aprender A nunca mais tentar Fazer macumba Para o mito O mito Tá ligado Isso é pra aprender A nunca mais fazer Macumba pro mito Você entendeu Menino Codjuvante E ele pegou O azul Tá ligado Deixa eu frear aqui Passa na minha frente Passa Passa Isso Casca azul É mardito Ele vai buscar o primeiro Se ligaram na tática Olha o casca azul Botando 500 Pra bater no primeiro Isso Yoshi Tome no parreco De novo Porque o Yoshi Tem que tomar no parreco Toad Foi mal parceiro Você é parceiro Mas tá ligado Não deu Não deu Eu o rei O mito O mito Mitando novamente Aqui no torneio Rapaz Eu achei isso Uma coisa muito Interessante Porque Sabe né Porque como eu sou mito Eu sempre tenho que mitar Porque senão Daí não seria o mito Se eu não mitar Entendeu E o Mario É inteligente O inteligente O inteligente Tá ligado Se o menino é burro Pra cacete O cara fala inteligente Tá ligado Inteligente Quer dizer É que Eu tô burrando aqui agora Não sei porquê É por causa da macumba Do nosso colega ali Que grita Mamma mia Toda vez que perde Não sei porquê Mas Mamma mia? Eu também não sei É tentando Chamar a mamãe Pra ajudar Mas já era Mamma mia? É você tá lascado Jovem Você tem que ganhar Essas duas Pra tentar chegar Não pode Tentar Só que em primeiro Você já sabe Que não chega né Porque eu omito Estou aqui É Isso daí também Eu já duvido Mas tudo bem É E Mario já sai Empurrando todo mundo Porque Yoshi Tá na minha frente Tá ligado Porque Yoshi É o Yoshi O menino dardoga Não É Tá ligado Porque o menino dardoga É dardoga Strike Strike Contra Strike Ele é o cogumelo Velho Não precisa humilhar O cara tanto assim não Yoshi Além O pobre do Yoshi E as pedras Aqui Que parece Esponja 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 não O cara Tá bugado ali Não É Como é o nome É É É que eu buguei Aqui agora Deixa eu ver o nome Aqui E o menino E o menino Ele me lenhou Tá ligado O retardado Do Eu acabei perdendo Só que recuperei produção É Com meu nome Isopor Parecendo isopor Tá ligado Esponja O que que esponja Tem a ver com isopor Cara Como sou burro Pra cacete Tá ligado Vai 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 Agora Bora Bora Tome Yoshi O dali tá chorando Tá chamando Vai vai Agora vai E ele tem uma mira ótima Tá ligado O cara na frente dele O cara erra Esse Esse Tem uma mira ótima Perfeita Sai na frente Vocês aí Vê Epa Se ligou Pobre Mario Mario agora vai Vai perder o cargo Pra Luigi Vai ser Codilvante Mario Agora Porque quem tá Controlando Mario É Luigi Entendeu Luigi Luigi É irmão E eu me lenei Aqui agora Sai na frente É isso Luigi Isso Caia na banana mesmo Pit Porque você É uma Pit Tá ligado Rapaz Eu tô aqui Véi O Isaac também tá aqui Tá boa Arruma 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 logo Aí Arruma de novo E agora ele vai se lascar Se lasca Em jovens Isso Pit Super Pit E ele pegou Estrela Ele Quer chegar Pelo menos Na frente De Luigi É o sonho dele Chegar na frente De Luigi Opa Será que ele vai conseguir Chegar na frente De Luigi E realizar seu sonho Veja no próximo episódio Veja no próximo episódio Menino que acha Que vai chegar E o arrombado Aqui Tá ligado O menino arrombado Do Yoshi Do Yoshi Ele me lenhou E Yoshi Acabou de cair na banana Tá ligado Porque Yoshi Também gosta de banana E eu cheguei em primeiro O Mito Continuando Sendo Mito Sem parar De ser Mito É foda O cara Ser Mito Porque o cara Nunca para de ser Mito Entendeu Não Não baixou ainda não Porque Ele ainda me acerta Tá ligado Depois que eu ganhei O cara ainda me acerta Ele é um Cara inteligente Agora O português Vai ser mudado Para inteligente Para inteligente Porque É jegue Misturado Com inteligente E agora Ele tá berrando Querendo parir de novo Só que Tá travado Não é não Luido Mais ou menos Ah Mais ou menos Então você quer que destrave Para poder sair logo Tudo de uma vez As tripas O filho O intestino A maravilha é isso Não é não E agora Ele O Mito Continuando sendo Mito Sem perder Lá Indo lá Na Poliposition No primeiro lugar Vocês ouviram isso Ele vai jogar sério E ele já disse isso Há umas 500 partidas Atrás E a gente espera E ele tem quarto E ele tá de quatro Agora ele tá de seis E ele vai ver um casco verde Voltando aí E vai bater nele Porque Ele é um cara Intelijonte Tá vendo É um Intelijonte É não Companheiro Com certeza O companheiro de lá Tá viajando Na maionese A gente tá falando Com ele Ele viajando Segura Segura Vai apertando Bola 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 Vai apertando Jovem Triângulo Bola Triângulo O casco verde Para trás Tá ligado E ele pegou Um arranca De casco vermelho Coisa que qualquer pessoa Queria pegar E ele acerta Em Luigi Que ele Quer se vingar de Luigi E o meu teclado Tá uma coisa linda De se ver Porque ele me arrastou Diretamente Para a areia E o que foi que aconteceu Aí O coadjuvante Quer Fazendo o que Acertei Toad Sou Eu sou um Vai deixar O Luigi Passar de vocês É Vai Pé Ó Pobre Pobre do DK Mas o DK Irá honrar O seu nome E continuará Sendo Mito Só que A porra do meu teclado É uma coisa Tão linda Que tá me arrastando Para o caminho errado Tá ligado E você tá ligado Que parece que o menino Flutuou ali O Yoshi Ele bateu Ele quis voar Só que Não conseguiu direito Porque Ele é um corpo Chupou O Yoshi E ele acaba de tomar No parreco Novamente Eu tomo mais de novo E carai Não E não E não Aqui E não Pitch 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 É É O Mito O Mito Eu É porque você Maltratou o Mito Quando o computador Estava usando ele Você maltratou o Mito Demas Por isso que você perdeu O jovem E acabou E eu vou aparecer lá Na pole position Em primeiro lugar Luigi É como se fosse Um Rubinho Barrichello Mentira Que Rubinho Barrichello Pelo menos Chegaria em segundo Ou em terceiro Galera O menino perdeu Porque ele é um menino Que perde sempre Ele não ganha Ele só perde Entende Então Vou deixar vocês Assistindo Até que Vou levar O Condilvante Lá pra baixo Pra ele ir embora E Depois Irei voltar Com o meu rival A Copa Épica Adios Se quiser falar Alguma coisa Enquanto eu tô Carregando O Luigi O Condilvante Tá lá pra fora Tá aí Tá falando ainda Oi Luide é gay Que eu sei Eu vou falar Umas coisas Sobre ele Que eu conheço É Luide é gay Luide é viado Luide é parrecudo E é isso Vai pra casa Filho Vai embora Vai lá Quebrar Uma Lá Na sua casa Sobre ele Então Eu fico com ele Tá ligado Pega não Tá ligado Não vou se amassar Eu quero supleitê Acabou Pessoal Essa frase é minha Sai pra lá Meu chapa Deixa o astro Fazer isso Acabou Pessoal A CIDADE NO BRASIL